Música Cidadão de Torino, Pierluigi Pairetto, auxiliado pelo Picchio e pelo Ranguetti. O Picchio está do lado de lá, o Ranguetti está do lado de cá. Não, acho que o Picchio está do lado de cá, porque tem a bandeira vermelha. É o Picchio. E a bandeira vermelha fica junto dos bancos de reserva, né? Certo. Então o negócio é o seguinte. A televisão italiana prometeu novas novidades gráficas. Vamos ver quais são as novidades gráficas que a TV italiana nos promete nesta edição do Campeonato 92-93. Perfeitamente. Depois dessa falta, é uma falta perigosa contra a representação napolitana com 48 segundos de partida. Lá vem ela, bem lá no rodapé direito, o guarda-metas, Talia Latela. Giuseppe Talia Latela, ele tem 24 anos. Foi do Nápoles até 1991 e depois andou perambulando por outras equipes. Retorna o Nápoles agora. É um escanteio, é o primeiro do jogo a 1 minuto e 8 que favorece a equipe da Sampdoria. E aí E aí E aí Obrigado. 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 meia, o antigo meia meia de ligação lateral que favorece a representação da Sampdoria, tá aí Manini jogador número 2 são 11 horas e 36, a hora que o Gilson quiser, pode entrar, nós estamos aqui, neste momento chegam aqui as nossas queridíssimas paixineiras, sempre muito simpáticas muito perfumadas fazer aqui a limpeza do nosso estúdio internacional tudo bem, não é? Muito bom importante, a gente está sempre limpo cheiroso, perfumado é outro mestral, esse número 11 de costas é o simpático Policano, é Roberto Policano esse sim tem uma função tática muito importante na equipe do Nápoles Policano chegou a jogar muitas partidas como lateral, ele é um jogador de tiro portentoso com a perna esquerda costuma descer aí diagonal para o meio e a falta cobrada dentro da casa da Sampdoria, eu pergunto ao Lancelotti quais são os outros jogos que abrem a temporada 92, 93, 94 do campeonato italiano Atalanta joga em Bolonha contra o Cagli o campo da Atalanta está interditado por causa de comportamento de sua torcida no sertaneio anterior Gênua versus Roma Internacional e Reggiana Reggiana vai ser promovida da Série B Juventus e Cremonese Cremonese também veio da Série B Leite, onde tem os brasileiros O Leite, onde estão os brasileiros Gerson, Caçapa e Toffoli esse na verdade é o gaúcho do Flamengo Leite versus Milan Piacenza versus Torino O escanteio na cobrança da representação do Napoli com Corino não aconteceu nada depois desse jogo Piacenza versus Torino o Guinese versus Parma e a noite Lázio versus Foggia a noite é só para o cabo a noite é só para o cabo pela Tele mais 2 Tele mais 2 é o nome da rede é o Tele mais 2 é o Tele mais 35 o Bandeirat tem que se repartar o Tele mais 30 é o Tele mais 30 é o Tele mais 30 estamos saudando os nossos amigos de todo o Brasil alô, alô, alô Belo Horizonte bom dia vem Bandeirat não, não, pode ir é, roubou ela atrasada pode ir vai aqui a noite Perfeitamente. Muito bem, permanece 0 a 09 minutos 53. A qualquer instante o Recife estará conosco de novo com a reportagem Bandeirantes de Gilson Ribeiro. Alô, alô, alô Brasília. 10 minutos da primeira etapa, TV Bandeirantes, Canal 4. Muito bom dia. Alô, Porto Alegre, TV Bandeirantes, Canal 10. Alô, Jaime Copson. Conhece Jaime Copson? Grande amigo. Grande amigo, senhor. Grande amigo meu, Jaime Copson. Todas as noites. A tentativa napolitana e até agora só deu santo e dói a Bandeirantes, o canal do esporte. Já vamos para 10 e 33. Outra vez a bola pertence à defesa da equipe da Sampdoria. Onde jogou o glorioso Toninho Cerezo, que foi campeão pela Sampdoria. O único título já mais ganho pela Sampdoria. Para o torcedor atento do futebol italiano, vai notar, já notou. Que falta a fé, hein? Quem fez, acabou se machucando. Exatamente o número 8 lá. Yulgovic. Yulgovic. O Vladimir Yulgovic. Mas o torcedor atento, pelo menos o Nápoles, já notou que o capitão do Nápoles tira o Ferrari numa tua na partida de hoje. Tranquilize-se. O Ferrari não foi vendido. Acontece que o Ferrari foi suspenso no campeonato passado e ainda está cumprindo a punição, senhor. Até parece aqui que os negros de um turno para o outro perdoam os cartões amarelos. Veja você, como nós temos que aprender em matéria de organização. Olha o Lombardo. Aí está o número 4, o Gullet. E a atenção que vocês devem prestar no posicionamento e na maneira de atuar de um verdadeiro Líbero. O que eu já ouviu, o campeonato da Líbero, Líbero. O mundo fala, Líbero realmente é o que está fazendo o Gullet. Olha onde ele está. Daqui a pouco você vai ver ele lá na frente, na ponta esquerda, na ponta direita, até quando ele aguenta. Infração marcada contra a equipe vermelha da Sampdoria. Até agora não se movimentou o placar na primeira rodada do campeonato italiano. Vamos ver quem é que faz o primeiro gol nesta edição 93-94. É o time do Careca. Se a gente pudesse encontrar o Careca, não sei onde está o Careca. Está no Japão ou não voltou? O Careca está no Japão jogando pelo Cachima. Não voltou? Eu pensei que ele tinha voltado para levar a mudança. Ele tinha esquecido o dicionário japonês. Ele voltou para vir buscar. Machucado um elemento da representação da Sampdoria. Está com uma bela dor de cabeça e o Pierluigi Paireto ali espera que seja atendido pelo departamento médico. É o Iokovic que está caído pelo departamento médico da Sampdoria. Coisa que o árbitro espanhol ontem não fez também. O médico da Sampdoria é o Andréa Chiaputso. Chiaputso. Saudações Bandeirantes aos nossos amigos de Curitiba, TV Bandeirantes, Canal 2. TV Bandeirantes, Canal 10, em Presidente Prudente. Alô, TV Bandeirantes, Canal 10, Rio de Janeiro. Estamos agora lendo o nosso glorioso Zózimo aqui em São Paulo. Às 8h30 da noite, você acompanha todos os gols do campeonato italiano dentro do show do esporte. O branco de falta através Pagliuca. Hoje, a partir das 5h da tarde, tem Brasil e Bolívia. Vamos para 13 minutos e 32 do primeiro tempo. Ninguém é de ninguém em Nápoles. Parece que saiu o primeiro gol do campeonato italiano. Devia ter prêmio, né? Já que lá começa tudo na hora, no mesmo dia. Mas está levando desvantagem. Tem dois que levam desvantagem que vão jogar à noite hoje. Sobe para cortar lá atrás, Bia. Saiu? Saíram dois gols da rodada. Dois marcados por estrangeiros. O primeiro gol do campeonato italiano foi da Juventus de Turim, realizado pelo alemão Andy Müller. Juventus 1, Cremoneses 0. Logo depois, o holandês Jonk, da Internacional, fez 1x0 sobre a Regiana. Como vocês estão observando, está um jogo faltoso, duro. E quem está abaixando o porrete é o time do Nápoles, viu? É, o Nápoles não tem aleivosias de brigar pelo título. Por gentileza, por gentileza, depois dessa descida, repita esta palavra para que o Brasil inteiro ele anote e vá ao Aurélio. Por gentileza. Aleivosia. Aleivosia. Até eu vou escrever essa daqui. Aleivosia. Eu vou ser mais simples. Não precisa. Nápoles não tem fantasias de chegar ao título. Aleivosia. Mas a Sampdoria é candidata ao Scudetto. Filhinho, você que está em casa vendo a televisão, pega o pai dos burros lá, neguinho. Na letra A, procura o que quer dizer Aleivosia e liga para o titio aqui, viu? O que é que a bronca toda da torcida napolitana com esse número 7 de Cânio? Porque a marcação de um fora de jogo, do ataque azul. De Cânio está emprestado pela Juventus de Turim. Não, ele não marcou, ele não marcou impedimento, perdão. Ele marcou um pseudo toque do jogador de Cânio. Que não houve. Sai Parman aqui atrás, Jokovic. O toque foi do Gullit e a recepção do lado de cá do lateral, Manini. No desvio do homem de azul, foi exatamente o centro avantibuso. O lateral pertence à equipe do Nápoles. Esse é o Eriksson. Qual é o primeiro nome dele? Sven Goren Eriksson. Sven Goren. 45 anos, sueco. Foi técnico do glorioso Falcão. Ele dirigiu a Roma em 84 e 87. Dirigiu a Fiorentina entre 87 e 89. Foi para o Benfica, ficou até 92. Olha aí, olho no lance. O Nápoles chegou. Minha nossa senhora. O Palhuca dá uma bronca danada na sua defesa. Uma escapada realmente muito perigosa e muito rápida do ataque napolitano. Comandada pelo Tern. Ele vai meter de canhota. Observem só. A chegada do centro avantibuso. A camisa 9 que já foi do Careca. E por pouco não acontece. Obrigado. É uma decisão. 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 Um abraço. Um abraço. Yeah. Um abraço. Então, pessoal. Muito obrigado a nós. Obrigado. 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 Certo. O Giovanni está apavorado aqui com as... Olha, olha, que é isso. Mas o que é isso, core? Que é isso? E a torcida aplaude um gesto de uma falta feia cometida pelo número 10 do time napoletano. O Giovanni está preocupado com o time, não está não? Ela não foi o 10, foi o terno. Sem dúvida, Silvio, realmente preocupa muito. Está feia a coisa, hein? Ainda mais. Olha ele aí. Vendo essa fera do Bullock jogar dessa maneira, é de assustar mesmo. Agora é uma surpresa no Napoli, é o Tagliatelle, é o goleiro. Acho que vamos ter um goleiro razoável nesse time. Não é Tagliatelle, é Tagliatelle. Seria mais fácil a gente enquadrar logo de chamar de Tagliatelle. Aliás, é o que eu vou fazer. Para nisso, está muito bom o estado do gramado. Tenta chegar a equipe napolitana, um espeto a longa distância do policano. Fácil para o guarda-metas paliuca. 19h45 da primeira etapa, campeonato italiano na Bandeirantes, sendo acompanhada aí na TV Bandeirantes, canal 7 de Salvador. Zero Napoli, zero Sampdoria. Mais um gol? Mais dois gols. Atalanta, um, Cagliari, zero. Gol de Escapolo. Escapolo, Escapolo e afasta um gol. Odinese, zero, Parma, um. Gol de Melli. Melli. Aperta o Napoli, fungou na cangote dele e saiu o paliuca com muita decisão. O Napoli vai acordando. A torcida realmente está levando o time à frente. Deu vantagem, arbitragem, posição de impedimento. Bandeirantes, o canal do esporte. Bandeirantes, o canal do esporte. Na recueta lá atrás, o time vermelho da Sampdoria. Fica a expectativa ali no meio do Evane. Aí que boa descida do Mantini. Marcação dura em cima dele e do Bia. Vai se safando bem a equipe do Napoli. Mas você vê na formação tática que quando o Napoli desce, desce num desespero, numa desorganização napolitana, poderíamos dizer assim. Em compensação, a Sampdoria tem um desenho tático na partida. É, a Sampdoria é um time montado há mais tempo. Esse Napoli é um Napoli quase que integralmente renovado, inclusive com um novo treinador. O treinador do Napoli na última temporada, o Otávio Bianchi, se transformou em conselheiro delegado do novo presidente do Napoli, Helênio Galo. O nosso Corrado Ferlaíno foi obrigado a entregar a presidência do Napoli, depois de uma sucessão de escândalos financeiros, etc. E a comissão de acionistas do Napoli colocou no posto do Ferlaíno esse Helênio Galo, que é um homem de quase 70 anos. Ele está funcionando como um presidente tampão, até que alguém... Vai soltar o presidente. Não, alguém cumpre as ações do Ferlaíno. Enfiada de bola do Manini. Subiu lá dentro nela. Ela se lembrou bem, o Ferlaíno chegou a ser preso. Foi em cana, amigo do meu amigo Pepe. O Napoli vem na velocidade e vem desorganizado, totalmente bagunçado o time do Napoli. Você vê que não tem um desenho tático. Buzo. Belíssimo pastor alemão. Foi seguro pela jaqueta, como dizem os italianos, pelo jogador número 6. O Buzo é um ex-Sandori. O Buzo é um ex-Sandori. O Buzo é um ex-Sandori. Lá vem a Samp de novo Observem que a alma Os caras pensam antes de soltar a bola Vamos procurar o Gullit Vamos ver onde é que está o líbero da equipe Da equipe do Sampdoria Tenta Lombardo Caiu sozinho Caiu sozinho o Bordin O Bordin jogava na Atalanta Roberto Bordin Ele não fez nada, o Lombardo não fez absolutamente nada nele E acabou marcando o árbitro à falta A curiosidade sobre o Roberto Bordin Você sabe onde ele nasceu? Na cama Na Líbia Ah, na Líbia Eu sei que ele deve ter nascido na cama Ele pode até ter nascido na cama Mas numa cama dentro da Líbia Perfeito Escanteio marcado que favorece a equipe napolitana Prepara-se para o levantamento Vamos ver se o Dicane aproveita o espaço Para não perder tempo Ele mesmo bate Quando foi apertado por trás ali pelo Rossi Aliás, foi mais uma falta do que um escanteio Ele mesmo vai meter o bico nela Lá vem ela Lá vem ela Isso que deixa a gente embasbacado A Leivoria A Leivosia A Leivosia A Leivosia Ninguém foi no pai dos burros A Leivosia Tranquiliza ali atrás O capitão Bia Prometo a você que a cada domingo Vou trazer uma palavra diferente Isso é bom porque exporta também a cultura Piacenza 0 Torino Um gol de Caraboni Caraboni fez o gol Muito bem Chegou aqui Chegou aqui Espera um pouquinho Deixa eu ver se é A Leivosia Página 65 do Aurélio Significado Traição Deslealdade Segura Eu tô falando aqui Não saiu não Pode dar pra trás Dá pra trás Escanteio Falsa acusação e injúria Quem mandou avisar foi o José Augusto de Itapevi, São Paulo Vai ganhar um prêmio Outro Aurélio Não sei, nego Ele que tá falando Não fala assim que o nego cobra Olha o escanteio Pra ser cobrado pela equipe do Nápio Já feito ali pelo Corine Espetou Segundo pau Olha quem tá lá O Libero Bullitt Arrumando a casa da Sampi 0 a 0 26 e 48 Também vem aqui De Marinópolis A 650 quilômetros de São Paulo O Dorival disse a mesma coisa Falso amante Tolo Mafé Sacanagem Encosta a defesa do Nápoli Fica soliamente olhando o Tagliatella Lateral que favorece a equipe da Sampdoria Vamos chegando à marca dos 27 minutos e 30 Ninguém fez gol em Nápoli Lateral para a cobrança do Frantini E lhe vale bem este partido, Sr. Giovanni? Não, não me piace Não, não me piace Não, porque Por quê? Por quê? Não Os dois times realmente o que mais bem se aproxima talvez em uma organização tática É a Sampdoria É como bem disse você, o querido Lançalote O telespectador vai ouvir Porque o Nápoli está meio perdido Parece que quando chega a bola Queima no pé Não espera um momento exato E a Sampdoria é mais bem organizada Com o Líbero jogando como o Gullit Recua ainda mais o Lombardi Que para mim é um jogador muito importante no esquema de Sampdoria Sabe quem perguntou de você ontem? O Maluf Ah, sim O Maluf falou Amanhã o Giovanni vem Eu não sei Mas pode ser que vem Não, não, ele me Queria falar com você Já me tinha confocado Para esse momento Ah, confocado Então tá bom Estar ao vosso lado Muito obrigado Travou por ali o Lombardo Tenta descer daqui mais uma vez A equipe napolitana com o Corini A bola é boa Pode meter e canhota Segundo o pau Quem é que chega? Ninguém Chega o Rossi O Anápoli acordou Realmente acordou desordenadamente Mas acordou Quando acontece um lateral Que favorece a equipe azul Bela careca, hein? É o Búzio Não, número 3 é o Marco Rossi Por que ele botou o Búzio lá? Se é Rossi o nome dele Equivocaram-se Búzio do Nápoles Era essa a surpresa Era essa a surpresa Gráfica que tinham os caras da raia Botar os nomes errados Que era pra sacanear a gente Não se esqueça que esse jogo Tá sendo transmitido de Nápoles A terra do Giovanni Com certeza lá atrás A Sampdoria Vamos ver o contra-golpe Na frente Todo mundo pedindo Manchini, Iokovic, Plat Todo mundo pedindo Por aqui pode dar É o careca que chega Mas vou te contar Que partidaça do Policano, hein? Partidaça do Policano Pelo menos com muita raça É, ele sempre foi um jogador Vibrante e fogoso Já esteve na Roma Já esteve no Torino Bom dia para os nossos amigos da TV Brasil, Oeste, Canal 8, Cuiabá Olha o Nápoles Vai espetar Chegou o Policano Ajeitou Pode bater Opa, na ponta da bota Arrubou lá atrás Manini Sai Lombardo Sai a Sampdoria Ah, malandrade Que é isso Logo você, capitão do time Logo você, Manchini Falta marcada Contra a equipe do Sampdoria E o Manchini Acaba de cometer uma infração Aliás, não foi o Manchini Foi o Iokovic Sobre um ex-companheiro de time O Eugênio Corini Atuou pela Sampdoria Na última temporada Quem passou manteiga nela Foi o Tern E está aí a marca dos 30 e 15 Você vê o placar Ninguém fez nada Em gols Lá na cidade de Nápoles Está o Tern Está o Policano E está o Paliuca Mais preocupado Porque o sol Incide sob a sua vista Saiada jogada Deram tempo até De ensaiar jogada Sobrou Policano Olha como está fechada Só tem neguinho de vermelho Lá atrás Golete Vamos ver se eles pegam Desguarnecido A defesa do Nápoles Mas estamos mesmo Caindo hoje De maduro Lá Aqui atrás É o Nela Já feita A ligação ali Com o Corini Zero a zero Às cinco da tarde Brasil Bolívia Na Bandeirantes Falhou a zaga Descida do Frantini O Nápoles chega Mas por que que Por que que eles quando dão atrás Não dão certo Golete Vai virar o jogo Para o outro lado Daí não tem ninguém De azul Desce a equipe da Samp Olha o Rossi caindo Bem pela lateral Olha o Golete Solto no meio Aí está o Líbero Da Sampdoria Quantos anos tem ele? O Golete Ele tem Faz a continha aqui Vinte e nove Vinte e nove É um Criança Hoje nove da noite Não, perdão Olha, olha, olha O Golete Vai, vai, vai Vai meter pra trás Chegou a Sampdoria Segundo pau Olho no lance É Da Sampdoria E foi, 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 foi ele Pládi O craque da camisa número nove Um levantamento da direita de Rod Gullity Pega a defesa napolitana Totalmente adiantada Veja como o Pládi sobe de Cucuruto Mete ali, rente a cajarana direita De talha la tela Um para a representação da Sampdoria Um para a representação da Sampdoria Zero para o Napoli Aliás, o Golete Deu um drible a lagarrincha No seu marcador napolitano Resultado justo, hein? A Sampdoria melhor arrumada Lhe faltava apenas A chance de uma finalização precisa Através de um grande cabeceador O inglês David Platt Que na última temporada Jogou pela Juventus Trinta e dois minutos Da primeira etapa Balançou o Capim No fundo do gol Do Palha daela Giovani engoliu a primeira cebola Coisa aconteceu, Giovani Aconteceu que o talento é talento, querido E o Napoli está se despercebendo Que o gol está caindo muito pela direita E ele é muito mais um ponta Do que agora um líbero Ele hoje está jogando em toda a posição Um a zero para a equipe vermelha Da Sampdoria Conserta lá atrás Rossi Veio buscar serviço Mantini Mantini desce no meio de três de azul Que saúde, hein? Meu Deus do céu Que humilhação do Gâmbaro Oi, Gâmbaro O Gâmbaro é um jogador revelado pelo Parma Foi contratado pelo Milan Muito mal aproveitado pelo Milan Na última temporada O Gürtel fez meio gol do primeiro, né? Não lembrou o Garrincha? É o branco dos olhos realmente Não, aquele driblezinho Aquele driblezinho para a linha de fundo Bandeirantes O canal do esporte Acho que tomou cartão amarelo o careca aí, hein? É que ele discutiu com o hábito ali Deu uma atitude um pouco... Vamos ver, vamos ver se ele tem razão O Marco Rossi fez uma falta Fora do lance de bola Foi para o caderninho do Pierluigi Pairetto O primeiro cartão amarelo Aos 34 minutos 1 a 0 Vai ganhando a Samp Aí já tem a primeira surpresa do campeonato Qual é? Em Milão A Regiana empata o jogo Contra a Inter Através de Padovano Golete Vai espetar Preparou o sapato Mandou Lá vai ela Talha até ela Tá bom, Golete Não precisa ficar desesperado Muito bom Para 29 anos 300 operações 500 divórcios Tá bom demais Não, eu vou pedir uma desculpa para você O Golete vai completar 31 anos No dia 1º de setembro Quando a Globo fala Desculpa É nossa falha Por que ele não pôde mais a idade do negro? Tá certo, hein? Foi um erro de linha Aqui lá No meu cheat de computador Olha, eu vou contar uma coisa para você Antigamente, quando era a mão Era melhor, viu, companheiro? Porque esse computador Não dá para ler nada Muita confusão J.J. Júnior chegando aqui agora Com seus cabelos brancos Recém-aparecido De americana Vem cá, Jotinha Precisamos bater um papo 1 a 0 para a equipe da Sampdoria Hoje, 9 da noite O show pela vida Gámbaro Chegou o Lombardo Cercou Esse é um alemãozinho Terno É alemão, é? Sueco Sueco, Terno Cercou Terno Terno Obrigado. Obrigado. Cinco escanteios para o Nápoles. E no primeiro pau fica tomando contra o Malini. Olha ela lá dentro. Quem é que vem? Quem é que vem? Paiuca. Aí o Jotinha de Montevideo vai para Cádiz, né? Já vai para Cádiz. É capaz de não ter jogo em Cádiz hoje, hein? Cuidado. Estão querendo conferir o passaporte de todo mundo lá. 37, 37, 37. O São Paulo faz a decisão do terceiro e o Palmeiras decide. O torneio troféu Heleno Herreira contra a equipe do Cádiz. Fizeram falta no Lombardo. Foi o Gámbaro. Aos 37 do primeiro tempo, 1 a 0 para o time vermelho. Ele optou pelo lateral. Vem o Corini tentar levar o Nápoles no contra-gope. Sobe Rossi. Recuperação lá atrás de Vierkovold. Apareceu pouco no jogo número 5 do time da Sampdoria. Lombardo. Lá vai para casa, careca. O que que fez ele? Lombardo. Mas o que você faz o Lombardo? Diz que saiu a bola. Você viu ela sair? Não vi. Ela tem que sair inteira. O pique do lado de cá. A fato foi sair. Não saiu a bola. O Lombardo fez uma jogada de cabeludo ali. É. O Lombardo é mais moço do que parece. Ele cometeu algum pecado na vida. Todo mundo que fica careca é coisa que faz coisa ruim. 26 anos tem o Lombardo. Aí tá vendo? Deve ter feito alguma coisa que não gostou. Deus castiga. Olha ele aí. 26 anos e carequinha, carequinha. Golete. Opa, opa. Falta do Gullet, hein? E o hábito deu ao contrário. Deu a falta cometida pelo Bordinho. Não. Primeiro o Bordinho empurrou, depois o Gullet deu uma bela revidada. E vamos servir o chá da meio-dia lá. Falta marcada contra a equipe napolitana que perde por 1 a 0, 39. Desceu nela. Es Roma. Com essa serpenta com o pé direito. Peteu uma rosca na criança, olha lá. O toque foi do Gámbaro. Tá bagunçado esse time do Nápoles. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Marola, meu Deus. Marola, meu Deus. É, eu tenho que trabalhar muito essa equipe. Existe muito desacerto. Parece assim, quando você remenda uma parede. E assim é o time do Nápoles. É, saiu do Nápoles o meio-campo, né? Cripa, Zola. E o Carecone? O Carecone foi para o Japão. O Ternes sobreviveu, o único remanescente dos experientes da última temporada, além do Policano. E dos zagueiros. Do meio-campo para frente, o Nápoles está inteiramente renovado. E não está jogando o Daniel Fonseca, que hoje, provavelmente, defenderá o seu Uruguai contra a Venezuela. Muito bem. Entre um chá de coca e outro, outro dia em Santa Cruz da Serra, conversando com o Careca. Eu falei, mas por que você está tão preocupado? Eu falei, Silvio, os negros me devem seis meses de salário. Como é que eu posso ter tranquilidade? A minha cabeça está aqui. Será que soltaram o presidente? Será que vão me pagar? Quanto ganhava ele por mês? R$ 85 mil, aproximadamente. O que eu não consegui juntar num 40 anos de trabalho e me ganhar por mês? É para ficar preocupado mesmo, hein? Como é que fica essa parte, querido Lançardo, no momento em que o jogador sai? Não, não. As coisas estão acertadas porque a Federação Italiana não permitiria ao Nápoles disputar o campeonato se as suas contas não estivessem limpas. Mas essa gestão do Heleno Galo, que assumiu, limpou as finanças do Nápoles, tá? E o Nápoles foi obrigado, já disse isso, foi obrigado a vender jogadores para ter dinheiro. Para pagar despesas. Você imagina que o time, entre uma temporada e outra, faz um caixa de 5 milhões de dólares. Por uma razão. Para pagar suas dívidas. Quer dizer, o Nápoles vendeu seus melhores jogadores, comprou outros mais baratos para ter um saldo positivo. Aquele negócio que você faz no restaurante, entendeu? Você oferece um jantar aqui, mas vai lá e morde no outro, que é mais rico que a gente, tá certo? Tá bem, né? Tá certo. Hoje nada, mas em compensação, se vê lá um senador, aquele negócio, você... Nelly. Eu estou aprendendo a fazer isso também. É, mas o Giovanni não faz isso, é brincadeira. Tenta o Nápoles, perde por 1 a 0 a equipe azul. Lá do direito, aí está muita confusão, e muita confusão aí dentro. Bom dia para os nossos amigos da TV Caburaí. Bandeirantes, o canal do esporte. 42, 42 minutos e 45. Posse de bola, 52% para o Nápoles, hein? Ficou com a criança mais tempo no colo, em compensação teve que trocar a fralda uma vez. Mas não soube segurar a criança. Não soube segurar a criança. Tempo de partida, 43 e 2, jogo efetivo 26, quase metade, pouquinho mais. E lá vem o Líbero Gulletti. Gámbaro. Olha como eles dificultam a coisa, olha como dificulta a coisa. Está impedido o Lombardo. Pique, olho no lance. É... É... Do... Sampi! O melhor da Sampi. E foi, 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 foi ele! O Gulletti, o craque da camisa número 4. Quando eram jogados redondos 43 minutos do primeiro tempo. Ela foi lá de novo. Balançou o capim no fundo do gol do Taliatela. E vou contar, realmente de manhã, nem galo afina. Agora, essa é a função do chamado Líbero verdadeiro. Surgi de surpresa. Jogada inteligente do Atílio Lombardo, que recuou na posição exata onde o Gulletti penetrava. 2 a 0, resultado justo para a Sampi Doria. Embora o goleiro Taliatela tenha ajudado um pouquinho, né? Pulou tarde. Ele pulou em janeiro, agora entrou agora. Olha o Gulletti de novo se enfiando pelo meio. Ixi! Bandeirantes, o canal do esporte. Realmente, de manhã, não é brincadeira. O que você desafina é o festival. Você está perdoado, senhor. Não. Quem gosta de ouvir de manhã é o Galvão. Galvão fala assim, você de manhã, meu amigo, desafina mais que o Valdir que soriano. Mas, querido, desafinando também é uma virtude, é algo fantástico. Os caras em casa gostam, vocês sabem como eles gostam quando se desafinam. Mas tudo bem, Giovanni, vai terminar o primeiro tempo. Foram 14 faltas da Sampi Doria contra 9 da equipe do Napa. O Lombardo é mais careca do que o massagista Edson Mark. Veja, querido, embora a Sampi Doria... Esse que está de pé aí é o auxiliar técnico da Sampi Doria, Sérgio Santarini. Está cobrada a falta pelo Mantini. Lombardo. Está ali na tela. E aí, Giovanni? O Napa tem que tomar muito cuidado, porque daqui para frente, um time mais bem arrumado que é a Sampi Doria. E jogando num sistema quase como o jogo ao Mila. Porque a Sampi Doria é um time que morde muito. Embora que ganha de um ou de dois, de três, faz mais falta no meio de campo, no momento exato. Então, como bem disse o que lhe vai falar um pouco antes, vejo na Sampi Doria já um grande candidato junto com a Inter e o Juventus e Mila, os quatro times desse campeonato. E o Parma? E o Parma, que vai ser uma surpresa, que realmente está crescendo muito. Principalmente esse jogador chamado Melli, que é um jogador extraordinário. 46. O Parma com Cripa e Zola. Reyes, napolitanos. Lateral cobrado pelo Gámbaro. A procura sempre do centroavante da equipe, o Buzo. Coitado do meu amigo Dio Guardia. O que ele sofre com o Nápoles. Querido, o Nápoles é uma tradição que nós sofremos. Agora, este ano, nós não sofremos. Esse ano, eu acho que é um ano perigoso para o Nápoles, como o de... O ano passado, né? Na verdade, a temporada passada foi perigosa para a Fiorentina. Muito bem, vamos para os números desta primeira etapa. Os gols marcados por Prato, até os 31 gols, até os 43. Dá o placar de 2 a 0 para a Sampdoria nesta primeira etapa. Muito bem, são 12 horas e 32 minutos na capital de São Paulo. Resultados dos primeiros tempos, terminados há 20 minutos atrás. O Brechene é um atacante. Atacante. Eu não falei nada, eu falei 16. Nápoles 0, Sampdoria 2. Atalanta 3, Cagliari 1. Genoa 1, Roma 0. Internacional 1, Regiana 1. Juventus 1, Cremonese 0. Leti 1, Milan 0. Piacenza 0, Torino 1. Codinese 0, Parma 1. Atalanta 3, Cremonese 0, 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 Rui Viotti lá no seu apartamento 55 Acompanhando também esta nossa transmissão Está se preparando para uma grande batalha Vou mandar um garrafão da água mágica de Caxambu para o Rui Viotti Desce por aqui Prantini Agora, agora bate Reclamou uma penalidade máxima, o hábito encoberto pela jogada A torcida reclama, no meu modo de ver, não houve nada Também acho que não houve, senhor Vem em velocidade, Gullet Impressionante que o Gullet é um verdadeiro líbero e ninguém marca o homem, rapaz O capitão Prantini Acontece que a defesa do Napoli é quadradinha em demasia Ela usa aquele sistema italiano de 30, 40 anos O número 2 é o zagueiro marcador, o número 3 é o zagueiro que apoia O número 4 é o médio volante O número 5 é o stopper, o número 6 é o líbero E o Gullet se mexendo admiravelmente por entre os 5 defensores do Napoli Os deixa desnorteados Agora seria tão fácil, não é? Só pegar o bordinho que é o número 4, que no fundo não está marcando ninguém E ficar mais em cima do Gullet Demonstrado com o cartão amarelo, o número 11 policano na equipe napolitana Que você acompanha aqui na repetição na Bandeirantes O canal do esporte Alô Vitória no Espírito Santo, boa tarde TV Capixaba Alô São Luís do Maranhão, TV Cidade, canal 6 Alô Ribeirão Preto TV Clube, canal 9 Jangadeiro em Fortaleza TV Jornal em Aracaju TV Meridional em Porto Velho TV Pioneira em Teresina Emissoras Bandeirantes De Cânio Lombardo também faz uma boa exibição hoje Parte para se medir na cobertura Gâmbaro 5 de azul, vai chegar por ali o capitão Mantini E o Gullet nessa altura se transformou no centroavante da Sampdoria 2 a 0, vai ganhando a Sampdoria A partir das 5 da tarde você vai acompanhar Brasil e Bolívia na Bandeirantes Luciano já está tomando o seu helicóptero Em direção ao estádio do Arruda Que não seja por falta de Arruda hoje, hein? Até o estádio é Arruda Embora o Brasil esteja na praia de piedade E a Bolívia esteja na praia de boa viagem Eu tenho a impressão que hoje tudo vai se resolver tranquilamente Para a seleção brasileira Talha, la tela Bloca Bloca O Brasil ontem na Copa América de Basquete Perdeu da Venezuela Vai esse espichão do aquele lado lá Onde está o Manini Veio Plat, autor do primeiro gol do time vermelho Porque foi de Corine Cobrança de falta com a bola andando Foi feita pelo Policano Parece que vamos ter ela recolocada no local Isso, dá infração Está difícil para o Nápoles Está muito difícil para o Nápoles Realmente Rossi Que saúde tem esse número 3, hein? E uma correção O jogo Leite-Milan está 1x0 para o Milan Autor O croata Boban Vamos para 6 minutos Meia dúzia de minutos Nesta primeira etapa E o Brecciani está Se aquecendo Há exatamente 6 minutos Jorge o Brecciani Jogou no Torino Era companheiro de Walter Casagrande Jr Hoje no Flamengo Hoje no Flamengo Aliás, era companheiro Fazia dupla de área com o Casagrande e o Brecciani Solto pelo meia Tenta vir buscar aqui atrás Iokovic Joga fácil A equipe da Sampdoria Ganha por 2x0 Bandeirantes São Paulo Emissora chave da rede Bandeirantes Em todo o Brasil Alô TV Rio Negro Em Manaus TV Potegi Em Natal TV RBA Em Belém do Pará TV Tribuna Canal 4 Recife Pernambuco Onde às 5 da tarde A seleção brasileira Enfrenta A Bolívia Policano Policano Mais um lançamento em profundidade Tentativa de aproveitamento do ataque Napolitano Consertou Rossi Saída lá atrás do Manini O Lombardo fica para a descida do lateral direito Nosso glorioso Mário Sérgio Pontes de Paiva Naturalmente assistindo o campeonato italiano para ver se aprende alguma coisa em matéria de tática Eu acho que o Mário ensinaria Aos italianos Aliás, ele anteontem esteve aqui em visita aos ex-companheiros Depois, evidentemente, dirigiu o seu Jockey Club de São Paulo Como não poderia deixar de ser Ué, Baisaro, como está? Olha lá, ela de preto, de brinco Lá elas vão de brinco no estádio Aqui não, vão de teio 2 a 0 Hum, Lombardo Agora Cocunela Revolução do Paliuca Olha que bela clareira arrumou ali a equipe do Sampdoria É um campeonato Este campeonato 93, 94 É um campeonato rentável, não? Já está tudo vendido Mais de 400 mil ingressos Em dólar, vamos falar em dólar Vendidos, isso em dólar É fácil, é só você multiplicar por 25 Você vai ter mais ou menos Deixa eu ver o número de zeros aqui Te digo, Jair Você faz aí, você tem que trazer uma maquininha, viu? Fez a falta, fez a falta Ele não deu, ele não deu Mantini, vem Nela na frente dele, espetou Talha na tela Perde A torcida não seja por falta de torcida Porque o que está gritando é A torcida napolitana é um festival, hein? O Napoli parece que veio mais organizado para o segundo tempo O policano escapa pela meia Esse 11 Aos 250 milhões de dólares Somaram na minha 250 milhões de dólares Rossi Levou vantagem Pode descer o Napoli Na bola Normal a jogada Normal, normal, normal A jogada Normal do Jokovic Gole Fez o segundo E vai ele E vai ele Na hora Por baixo Nela Escanteio para a representação da Sampi Precisa a cobertura agora do Sebino Nela Olha, mas ele quase comete o pênalti Quase comete o pênalti O Nela Iniciou a sua carreira como lateral O treinador Bianchi, quando era da Roma Transformou nela num líbero Mas ele não quer jogar nessa posição Escanteio para a Sampi Doria Vamos para 10 minutos e 18 Coitado do Talia Latela Tinha 700 negros na frente dele ali Inter 2 Regiona Um gol de Totós Quilate Quilate Já falta uma pala Aliás, o Esquilate está saindo de uma situação A mulher bateu nele Não, o Esquilate se separou da mulher Rita Boracorso Tem uma atualhada Mas a imprensa descobriu Que a Rita tinha um caso com o Lentini do Mila Papagaio Policano Olha o Nápoles Rússia Arruma a cozinha da Sampi Doria Meu Deus Quer dizer que Era um caso secreto Secreto Entre a Rita e o Lentini Aí o Lentini No começo Do mês de agosto Se arrebentou com o seu Porsche O Esquilate? Não, o Lentini E foi parar num hospital E a Rita estava com ele E uma senhora de preto Loira, muito bonita De óculos escuros Aparecia Discretamente no hospital E um jornalista reconheceu Reconheceu na tal senhora Rita Boracorso A mulher do Esquilate Ia visitar o Lentini Que cara de pau Que cara de pau essa senhora, hein Quer dizer que Não podemos chamar o Esquilate De quem então No caso Bom, você agora Não chama de mais nada Porque ele já está Separado da mulher Sim, mas antes Olha a repetição A jogada do Rossi Com muita categoria Meteu na caixa Olha, Esquilate é siciliano Na Itália Você chamar o siciliano Do que você está pensando Termina em guerra Não estou pensando nada Pelo amor de Deus Imagine eu pensar Alguma coisa Do Esquilate Quem sonou Rossi Fulha Que grande jogada De novo do zagueiro Na direção do Gullit Apertado ali Pelo Gámbaro O escanteio Bateu Bateu no bordin Mas que partida Faz o Gullit TV Verdes Lagos Canal 2 Lago da Pedra Cobrança do escanteio Por Mantini A posição era normal Daquele lateral Do Nápoles A frente da bola Na cobrança do escanteio Está apertando A equipe do Sampdoria Apenas na sobra Aqui atrás Manini Esse é o capitão Mantini A jogada agora Com Policano Três contra um De azul E lá vai ele Quando ele tem que jogar Para frente Ele dá para trás O terno estava aberto Aqui do lado direito Giovanni Assim não vai dar É, querido Desse jeito Acho que não dá Porque embora O Nápoles Voltou mais Voluntarioso Mas a Sampdoria Ainda é o time Mais bem acertado Em campo E o Gullit Realmente desmonta Com aquele time Falta perigosa Contra a equipe Da Sampdoria Acertou a criança No chão Lá Corini Esse número Dois de cortes É o Frantini Coçando o nariz O número quatro Que apareceu Por ali Bordin Mas o Corini Bate muito bem Dessa posição Fica ali No pé Da Cajanã Na direita A Palhuca Orientando o biombo A sua frente Outra ensaiada Uma arbitragem Até que discreta Do senhor Pierluigi Paireto Eles ensaiam 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 Desafiram Na hora da execução Mas essa Esse gênero De cobrança De um ridículo Terebroso Porque Qual é a vantagem Você dar um toquinho O outro segurar Para você bater Mas isso aí é mais velho Que andar para frente Meu amigo Ajuda lá atrás Lombardo Esse escorregão Do lado de cá Na direção Do Bordin Pelo amor de Deus Minha Nossa Senhora Nápoli 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 Bandeirantes O canal do esporte Nova linha Max Collum Centro Silva Televisores Com cinco anos De garantia Finalmente Vamos ter aquela Alteração Ele se aqueceu Exatamente Há 15 minutos É O Jorge Obrechani Deve entrar No lugar de Policano Que eu considero Uma temeridade Que besteira Fez esse tal De Lipe aí Aliás o Marcelo Lipe O treinador Do Nápoles Esse é o Erikson O Lipe não está Aparecendo O Lipe jogou Futebol Pela Sampdoria 20 anos Atrás O problema é que Como era o nome Daquele cara Que era Técnico Ano passado Lá Otávio Bianchi Aquele era Uma volta De contar Nunca vi Um nego Tão Embetilho Quer dizer Troca Seis por Meia dúzia O Bianchi Foi promovido A uma espécie De supervisor Agora Para não Constranger O Lipe Você sabe Que o Bianchi Não vai ao estádio Em dia de jogo Né Quer dizer É o Charme Ao contrário Estão impedidos Aí Se ele tem que ir Ele vai Ele ganha Para ir Por que ele não vai Eu acho Que a obrigação Dele era Sentar ao lado Do treinador No banco Erikson Foi campeão Pela Roma Né Não Campeão Pela Roma Se não me engano Foi o Lidholm Lidholm Eu confundo Treinador do Falcão Exatamente Então O Erikson Subiu logo depois Logo depois Eu faço Essa pequena confusão Aí Mas foi o Lidholm Treinador do Falcão Quando a Roma Foi campeão Exatamente 2 a 0 A Sampdoria Está na frente Gol marcado Por Plat No primeiro tempo E por Gullit Também na mesma Etapa aos 47 Esse é o Lipe Esse é o Marcelo Lipe Está com calor ele É o Lipe Mantini tentou o toquinho agora na sapatada. Oh, talha na tela, salva a pátria. Embora tenha batido o roupa ao arqueiro do Napoli. Foi uma virada inteligente do capitão da SEP. Olha aí o toquinho que ele deu. Parecia um ioiô. Ele aproveitou o efeito da bola, fez ela subir na ponta da bota e voltar para onde ele queria. Mantini o jogador com passagens pela seleção italiana. Fazer uma dupla excepcional com o Viali na Sampdori. Vai perguntar ao nobre amigo napolitano por que está com aquecimento o jogador com o colete. Para ele não se confundir com um jogador que esteja em ação. Aliás, medida que deveríamos adotar também neste organizado futebol brasileiro. Dezoito. No desvio do Lombardi, o lateral que favorece a equipe da Napoli com Gámbaro. Também está dando azar. Os pais não saem nunca no lugar certo. Brevemente TV Taubaté, canal 6. TV Tiradentes, canal 10, Juiz de Fora. TV Tocantins, em Marabá. TV Tucumã, em Tucumã. TV Paranaíba, em Araxá e Tuiutaba. Uberaba e Uberlândia. Comando da Bandeirantes, emissora líder da rede Bandeirantes em todo o Brasil. Pelo de bola do Buzo. Conseguindo assim mesmo um escanteio para a equipe do Napoli. 12 horas 51 minutos em São Paulo. Levantamento do Dicânio. Ali estava o Líbero. Impressionante como ele tem fôlego para aguentar esse vai e vem. O problema do Gullitz não é pulmão. O problema do Gullitz é joelho. Ele sofreu quatro cirurgias no direito e uma no esquerdo. Não tem jeito mesmo. Não vai ser no chuveirinho que o Napoli vai conseguir chegar, não. Hum, olha o que ele arrumou. Meu Deus do céu. Frantini. Daquele lado, Manini arrumando na frente do Betiani. Aperta o Napoli, que é o gol de honra. Vamos para 20 minutos e 33. 2 a 0, Sampdoria. E as novidades da Rai? Como está a novidade, Graf? Netuno. Nesse jogo realmente não vimos nenhuma. Agora, sem provocar o Giovanni, eu volto a lembrar. O jogo está sendo transmitido de Napoli. De Napoli é aquela maravilhosa cidade onde as pessoas entram... Ninguém se entende. Não, as pessoas entram na contramão do bonde. Você chegou a ver isso, né? O bonde, para o telespectador entender melhor... O bonde de Napoli, em alguns lugares... Ele é... Ele é cercado por muretas. E quando o trânsito está complicado, o motorista napolitano não hesita. Ele entra na contramão, dentro das muretas. E o bonde vem vindo. E ele não se preocupa com aquilo. Tiro de meta para Sampdoria. Ou, perdão, pelo Napoli. Fora aqueles 80 mil garotos de 10, 12 anos de idade... Andando com aquelas mini motocicletas pelo meio do centro de Napoli. Tudo organizado, tudo organizado em Napoli. Perde por 2 a 0. Joga do lado de cá, Corini. De cânio. A intenção do Evane foi boa. Ele conseguiu encontrar o Gullit lá na frente. Corini. 2 a 0. Vamos ver. O Napoli até que no segundo tempo veio um pouquinho mais... Organizado. Ó, estão até dando aí toque de primeira e etc e tal, né? É, mas falta uma cabeça no meio-campo do Napoli. Alguém que organize melhor essa passagem da intermediária para a ofensiva. Se não é ali atrás do Nela, a coisa tinha ido. Você vê que a Sampdoria chega menos vezes... Mais com mais perigo. Quando chega, é muito mais aguda, né? Realmente. TV Santarém, boa tarde. TV Sul, Fluminense, Barra Mansa e Volta Redonda. TV Tarobá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Olha o Napoli apertando. Vai espetar no segundo pau. Lá está a Paliuca. Infantilíssimo esse levantamento. É, goleiro de 1,88m. É engraçado. Com aqueles pantalones compridos ali, com aquela calça, não dá impressão. Parece menos, é verdade. Parece menos. 1,88m tem o arqueiro Paliuca da seleção italiana. Ele está na Sampdoria desde 1986. Mais antigo do que o Paliuca da equipe, só o Mantini. Ou o Cristóvão Colombo. Não, o Mantini. Mantini. Que está desde 82. O Cristóvão Colombo é ótimo. Mas, Giovanni, me diga uma coisa, Giovanni. Você ainda tem esperança de um golzinho napolitano hoje, Giovanni? Tenho, sim, claro. A esperança é a última que mora, querido. Embora a mudança do Peligano pelo Brechani foi péssima. Trocou seis por meia dúzia. Então, não foi uma boa troca. Mas o Napoli está insistindo que precisa de um pouco mais de arremate. E parar um pouco mais. E passar a bola com uma certa tranquilidade. De outra forma, não chegamos ao gol nunca. A Sampdora coloca três jogadores no aquecimento quando o técnico Marcello Lippe faz a segunda alteração no time azul. Número 15, as costas. É um novo contratado do Napoli, Fábio Roberto Pecchia. Pecchia. Um jogador de 20 anos. Acabou de completar no dia 24 de agosto 20 anos o Pecchia. Ele veio do Avelino. Portanto, ele tira o número 3, Gâmbaro, e entra Pecchia. É atacante? Que coisa é? Pecchia é o meio campista. Ele ganhava e não fecha. Não, ele tirou o zagueiro e botou um meio campista. Quer dizer, vamos mexer para não dizer que não fizemos nada, não? Vamos ver se hoje o Parreira também dá uma mexida boa lá. Coloca o Palinha. Nunca vi um técnico. Parreira, você está ficando teimoso. Parreira, acho que isso aí é mal do Zagalo, hein? Na vai ela. Palhuca! Uma trauletada de mais de 18 metros. Quando o arbitragem já havia parado e marcado uma posição de impedimento do ataque napolitano, ao que parece, pelo menos ao levantar o seu braço, dá esta indicação o árbitro Pierluigi Paireto. Dois impedimentos, exatamente ele marcou o impedimento. É o segundo do Nápoles. Parreira, não fica teimoso, Parreira. Não teima, Parreira. Parreira, não teima, Parreira. 25 minutos e 40. Ele tinha que ter tirado esse Dicane, não fez nada no jogo até agora. É, o Dicane é um ciclotímico. O quê? O Dicane é um ciclotímico. Você está demais hoje, hein? Cada tempo uma palavra. Ah, certo. Ciclotímico, ou seja, ele alterna, no mesmo jogo, momentos de prazer e momentos de dor. Ah, é, abertura de campeonato, o Brasil joga, vamos gastar tudo, mas guarda paz na semana que vem. Ah, eu prometo para vocês, será sempre fascinante a minha companhia. Bia, na recuada do Lombardi, tentando ajudar um pouco mais aqui a defesa da Sardória. Está todo mundo de vermelho aqui atrás. Mas saiu Bandeirantes, o canal do esporte. Meu filho mandou perguntar para você o seguinte, Alexandre. É. Se você já cabeceou uma bola com o céu da boca. Olha. Essas coisas aqui, sabe? Não, o máximo. É falta de serviço, entendeu? Não tem o que fazer. No máximo, o caroço de azeitona. É, certo. Permanece 2 a 0 para a equipe da Sampdoria. Olha como demora para trabalhar a equipe do Nápoles. Eu vou mudar, viu, Giovanni? Esse ano não vai dar, eu não quero sofrer. Não, não. Nós fizemos um acordo já de palavra. O senhor não vai mudar nada. Vai com o Nápoles. Pes o corte aqui atrás, roça lateral que favorece a equipe do Nápoles. Vamos agora para a 13 horas em São Paulo. E parece que o Ericsson, a Lenatore da equipe da Sampdoria vai mudar alguém. Ele mandou o Ezio Marque dar instruções para algum dos seus jogadores. Sim, mas ele tem autoridade para dar instrução. Por que que mandou o coitado do massagista que é mais velho do que ele? Provavelmente porque o massagista fala italiano melhor do que ele. Olha, grande saída. Olha a Samp, olha o Lombardo do lado de lá. A Gullit pode meter o espeto daí. Minha Nossa Senhora, pelas barbas do profeta. Foi realmente, Gullit, desse tamanho que faltou para você fazer o terceiro gol do time da Sampdoria. Um lançamento genial do Mantini. E olha, ela passou acho que por cima da perna do Gullit. A figura carismática de Rô de Gullit. O campeonato vai ficar muito divertido se o Gullit resistisse. O joelho do Gullit, principalmente o direito, resistir ao ritmo alucinante do sertão italiano. TV Brasil Oeste, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Sinopi, Tangará da Serra. Meu Deus, acertaram a peça lá, hein? Bate filhão, bate filhão. Vocês escutam o alarido da torcida do Napoli. Como é realmente... É, sabe-se, o estado de São Paulo e de Nápoles é realmente fantástico. Porque parece um só de um teatro. No momento em que você, essa torcida, que cande, é algo diferente. É como assim em Santo, no campo da Vila Belmiro, para quem luta. Mas o São Paulo tem um eco maravilhoso. É, porque ele fica incrustado na subida de uma colina, né? Aliás, mais do que uma colina. Ele fica meio caminho entre a Baixa Nápoles e a parte alta, onde está a estrada que leva para Roma. O Catalani mora onde? Na Baixa Nápoles e na Alta Nápoles? Na Baixa Nápoles. Na Baixa e no lado direito. Ah, mora bem, hein? Ele mora no lugar mais sofisticado da cidade. Tá bem, meu amigo. Vai para o caderninho. O Rossi já tem um cartão. O Rossi número 3 tem cartão. O Policano que saiu tinha cartão. Vamos ver a repetição. Esse é mais um? Não. Eu quero ver agora a atitude do senhor Pierluigi Pairetto. Ele teria que esperar o Rossi se levantar. Mas olha... Ele tirou. Ele tirou o Rossi e meteu o saquete. Aham. É. Mas eu gostaria de saber se o Rossi recebeu o cartão mesmo. Que aí seriam dois. No primeiro tempo ele recebeu. Que é um. Saquete. Vai trancar ou vai abrir o Erikson? Ué, Paisá. Ué, Paisá. Tá escutando o gol lá. O Panamengo, Delivaldez, que jogou pelo Nacional de Montevideo, está se tornando a sensação dessa primeira rodada do campeonato italiano. Delivaldez marcou dois gols já pelo Cagliari, que virou a partida em Bolonha. Cagliari 3, Bolonha 2. Mas eu perguntei se o Eric, só com a troca do saquete pelo Rossi, vai fazer a trancata ou vai abrir tudo? Não, tirou seis, botou meia dúzia. Os dois são zagueiros marcadores. A única diferença é que o Marco Rossi já tem os seus 29 anos. O saquete é o garoto de 21. 2 a 0, vamos para 32 minutos. Mantini. Naquele lado, Evani. Pouco participou do jogo também, o número 11 do time vermelho, Evani. Lateral para a equipe da Sampdoria. Recua o Napoli, tenta fechar a marcação, mas no meio de quatro acaba recebendo o capitão da Samp. Ninguém pode ser feliz enquanto um brasileiro estiver passando fome. E hoje, nós temos mais de 30 milhões. E a fome, como já disse Betinho, não dá para esperar. Por isso, leve um quilo de alimento não perecível. Participe desta campanha, o Show pela Vida. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o meu queridíssimo Paulinho da Viola. De Javan, João Bosco. Os postos, você já tomou conhecimento. Um quilo de alimento não perecível. Gullet! Ih, coitado do Dom Boarque. Ele já tomou uma cacetada no primeiro tempo. Agora foi no bumbum, olha lá. É uma paulistinha. Não, é uma napolitana isso aí. É, acho que é uma napolitana ou uma genovesa. Vamos ver, deixa eu ver. O tornozeiro embaixo. O tornozeiro embaixo e o joelho bem em cima. Os napolitanos quando pegam, pegam de duas logo, né? Lombardo sendo atendido pelo deporte. Ele se diverte. Se diverte, Gilberto. Ele está com gota. Para com essas coisas, Gilberto. E acho que tomou cartão amarelo, hein? O infrator. Bia. Exatamente. Só queria aparecer o Bia com o número dois. Giovanni Bia, não. O Giovanni Bia. O número do Bia tem o número cinco. O número dois é o Frantini. Na minha escalação. Na minha também. Aquela que veio de lá. Querê. Permanece dois a zero. A gente está com trinta e quatro minutos. Está mais para o terceiro da SEMB do que do primeiro para o NAPO, hein, Giovanni? Está, sim. Porque agora o SEMB tem só o Gure. Está tomando conta aqui. de meio time do NAPO. E o NAPO, o que falta, realmente, é um pouco mais de arremate, um pouco mais jogado pelos brancos. O NAPO, enfim, é um time praticamente sem direção. É, vai ser difícil com esse elenco, transformar o NAPO de novo num contendor, num disputante de posições, no mínimo aquelas que levem a Eurabou. Isso significa, na pior das hipóteses, uma multa em torno de 10 mil dólares. Sim, mas se alguém anotar no relatório. Ah, mas o árbitro anota e, na Itália, hoje, a televisão serve de testemunha. Não serve para a FIFA, mas serve para a Itália. Parece muito bem a equipe da SEMB do NAPO nesse início de temporada. Olha, a SEMB do NAPO perdeu dois jogadores que, hoje, no NAPO, mostram que não são tão brilhantes assim. Hum, não aconteceu nada. Olho no lance. É do NAPO. E foi, 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 foi ele, Fretiani, o craque da camisa número 16. Quando eram jogados redor dos 36 do segundo tempo, uma falha, me pareceu, do arqueiro Paliuca, o NAPO diminui a sua vantagem. Olha ela lá, balançando o cabinho no fundo do gol do Paliuca. Agora, 2 a 1. É, o Paliuca ficou na dúvida. Bola atrasada, com as mãos no lateral. O goleiro pode agarrar ou não pode agarrar? Enquanto ele pensava, o Brecciani deu a volta, dominou a pelota e fez o gol, que, digamos, dignifica a camisa do NAPO. Muito tempo que eu não ouvi essa palavra, pelota. Ah, mas eu gosto de usar expressões, digamos, não normais, porque a molecada que assiste uma transmissão de TV, a molecada que lê, tem, por uma contingência, o destino. É, vocabulários reduzivos. E quanto mais palavras você aprende na vida, mais gostosa fica a conversa pra namorado. Não vai ser pai de novo, fica com esse violentismo todo. 2 a 1, o Napoli afasta o rapado, agora o Lombardo manda botar água no, água na verdura porque mandou o pessoal acalmar, lá vem Gullet, eu não sei porque as vaias, lá vai ela, por que o pessoal está vaiando? O pessoal está vaiando a Sampdoria, quando a Sampdoria tem a bola, tentando estimular o Napoli a fazer o 2 a 2. Vamos com 38, dá tempo do Napoli chegar, embora a mim não pareça que esteja por merecer este resultado de um empate. Não merece, a Sampdoria merece a pior das hipóteses 2 a 1. Qual que foi do Lombardo, olha ele, olho no lance, Lombardo, o que que eu vou dizer, encarga Lombardo, coisa parte ou coisa mal? Vibrou a família inteira do Napoli, chega ali e me perde a bola. Não, ele tentou driblar assim, opa. Olha o Meaduno entrando aqui. Vamos ver de novo, olha aí, outro passe genial, ó. Ó, que coisa ele foi fazer? Ele perdeu, ele perdeu o pique em relação à velocidade da bola e acabou dando um toquinho de calcanhar pra dentro e aí se atrapalhou. Mas o Mancini meteu duas bolas no jogo hoje, sim, mas não. Essa dupla, Gullet-Mantini, olha. Tenta apertar a Sampdoria, vamos para 40. Daqui a pouquinho vai aparecer o relógio da Rai, marcando 40 minutos. Bandeirantes, o canal do esporte. Aí a marca de 40 minutos e 30. Veja você a importância do incentivo de uma torcida, hein? O senhor do Napoli não parou de incentivar desde que começou o jogo. Mas ela precisa de motivos pra se animar um pouco mais, Silvio. Vou dar o número que demonstra de que maneira o Napoli caiu nos últimos anos. O apogeu da dupla careca Maradona, em 87 e 88, o Napoli chegou a vender 64.315 carnês de ingressos por antecipação. Nesta temporada, ainda não passou de 5 mil. Doze vezes menos apoio da sua torcida. Você está na Bandeirantes, emissora líder da rede Bandeirantes de televisão, no show do esporte. Vou ajudar a Lombardo. Brigadura, sempre ele, aquele número 4 lá. O Bordinho. Eles não estão se dando bem desde que começou a partida. Olha o lado direito. Toca, nego. Que demora. 42, vamos para 42. E o sol está se pondo. Olha a sombra. Na cidade de Napoli. Agora lá, que horas são? 5 na frente. 6 e 15. Aí está um entardecer napolitano para você, amigo da Bandeirantes. Entardecer napolitano. Perto do Bizzouro. Não tem pressa. E o Samp ganha por 2 a 1. O Gullet vai segurar, vai prender. A tentativa de jogar com o capitão Mantini. Cercado ali atrás pelo Bial. O sol se põe. Olha a garrafa de novo. Olha a outra garrafa. Vamos a 1, 2, 3, 4 garrafas ali. 4 garrafas. Quase que acerta o ranquete ali, o Bandeirinho. Agora são garrafas de plástico. Viu, senhor, você se preocupar muito. Sim, mas... Se ela vier cheia, machuca. Escantanho para a equipe da Sampdoria. Um azeite. Olha no lance. O quê? Tanha na tela. E foi o Bully, o testador dessa pelota. Cabeça. Beleza, apanhou. O terá para o Napoli. O relógio vai chegando. Vai chegando a 43,30. Napoli no segundo tempo. Apertou mais que a Sampdoria. Não gemeu tanto. Falhou duas vezes. Olha, olha. Esperta, nego. Manda a bota daí. Bandeirantes, o canal do esporte. Agora ele vai mudar. 44 e 17. O que vai fazer o número 15 aí? Tem gente que diz Salsano, tem gente que diz Salsano. Eu não acho mais fácil falar Salsano. Vou ficar com um acento sulista para esse muito bom jogador de 31 anos. Velocíssimo. Aperta o Napoli. Velocíssimo, infatigável. O Salsano entrou para prender a bola no fimzinho da partida. Olha o relógio. Olha o Guret. Olha o Samp. Rola no meio, rola no meio. Esperou chegar, chegou. O campo que vocês veem já está ultrapassado. Estamos nos acréscimos do senhor Pierdovich Paireto. Como diria Galvão, estamos por conta. Então, vamos lá, Lancelotti, rapidamente para os resultados desta primeira jornada do campeonato italiano, sem confirmação. O único confirmado é a Atalanta 5, Cagliari 2. O Cagliari lançando à Europa o primeiro astro panamém, o Deli Valdez. Gênero 1, Roma 0, Internacional 2, Regina 1, Juventus 1, Cremonese 0, Leite 0, Milan 1, Piacenza 0, Torino 1, gol de Carbone, Udinese 0, Parma 1. E à noite ainda vamos ter a partida Lazio versus Foggia. Para a próxima semana, Silvio. Próxima jornada, Del Cálcio, Série A. Cagliari versus Udinese, Cremonese versus Napoli, Foggia versus Inter, Milan versus Gênua, Parma versus Leite, Roma versus Juventus, deve ser esse o jogo da TV, Sampdoria versus Piacenza, Torino versus Atalanta. A partida da noite vai ser Regiana e Lazio. E eu, Giovanni, ficou contente com o seu Napoli? Pelo menos no segundo tempo deu uma refrescada, né? Não, deixa eu ver, no segundo tempo, se não fosse talvez uma mudança tátil, como aconteceu, talvez o Napoli teria tido um resultado um pouquinho mais justo. Mas a Sampdoria mereceu a vitória, um time mais tranquilo. Porque o Napoli, pelo que pareceu, ficou muito mais de tempo de força de bola. Mas as avançadas da Sampdoria eram meio gols cada vez que chegavam. E não foi quatro, porque duas chantes perdidas, milagrosamente, tanto aquela do Ruti como aquela do Lombardi. E o resultado, o Napoli tem que ser, graças a Deus, dois a um. Realmente a Costa de Bola foi um jogo faltoso, quase 40 faltas. E o resultado, o Napoli foi um jogo faltoso, quase 40 faltas.